1962, depois em 1963. Aí autorizar Edson Pérez, juiz peruano, auxiliado também pelos peruanos César Pagano e Henrique Labó. Aí tocar na bola Nunes pela primeira vez no jogo. Aí você vê o juiz peruano junto a Lico, número 11, hoje ponteiro direito do time do Flamengo. Nunes, próxima bola, acionado, Zico, grande artilheiro, grande ídolo do Flamengo. Autoriza Edson Pérez o início do jogo. E no momento do início do jogo, volta a chover no Maracanã. Talvez possa ser o grande adversário do Flamengo para este jogo. Flamengo que precisa impor a sua melhor categoria. Primeira tentativa do Penharol Silva, jogando com o brasileiro Jair, chega junto a Dílio. Andrade deu duro em cima de Silva, bola de Leandro, de novo Andrade toca no meio com Adílio. Lançamento em profundidade para a tentativa de Nunes. Saiu do gol o bom goleiro Fernandes para fazer a defesa. Diogo bate para frente. A chance de Vargas, botou velocidade em cima de Marinho. Aí tomando-lhe a frente Marinho, consegue fazer o corte, foi ao chão, ficou com ela. Aí Adílio. E o Vargas ficou fora do gravado, sentindo uma confusão. Dílio está tocando com Adílio. Zico recebe a primeira bola do jogo, a palca está marcada em cima de Adílio. Cinco minutos antes do jogo, recebeu do jornal El Mundo, da Venezuela, o prêmio como o melhor jogador da América em 1981. Olha, esse gravado pesado vai prejudicar também a equipe uruguaia. Porque o Fernando Morena, artilheiro do time, está jogando sem as suas totais condições físicas. O mesmo acontecendo com o Saraleg, que está com a contusão no joelho direito. Cantativa do Flamengo pela direita com o Leandro. A torcida reclama que a bola não saiu, o Leandro também reclama. Mas a saída de bola foi marcada pelo bandeira amarela Henrique Lavó. Ainda sobre a chuva, por enquanto, regular o sistema do Maracanã de drenagem, muito bom. Agora, formando o posto, é claro que o Flamengo atacando, fica pior para a equipe brasileira. Lateral para o Flamengo, movimentação de Leandro. Joga com o Andrade. Aí a Júnior, que vem buscar a jogada no meio. Zico encosta ao seu lado. Sai da marcação do primeiro ainda Zico, abre espaço, pode bater para o gol. Bateu Zico, passou à direita de Fernandes. E aqui no túnel do Penharol, muita preocupação com o jogador Vargas, que continua fora do gramado, sendo atendido pelo Departamento Médico do Clube Uruguaio. Dois minutos, trinta segundos, neste primeiro tempo, no zero a zero de Flamengo e Penharol. Você pode acompanhar a repetição. Primeiro chute do Flamengo a gol, a primeira tentativa de Zico. Aumenta a chuva. Júnior domina. Recebe Tita. Busca a jogada com Adílio. Aí é o ataque de novo, o time do Flamengo. Corte foi feito. Veio por trás do Tita e acabou cometendo a falta em cima de Fernando Morena. Fica caído o jogador do Penharol. A bola que já está lá atrás com o goleiro Fernandes. Esse que você vê, jogador Barbuto, é o Oliveira, número dois. Jogador muito perigoso. Nas cobranças de escanteio, ele vai sempre para a área tentar o cabeceio. Marinho esgora de cabeça com o Júnior. Aí para a Tita. Chegou duro para a marcação, Diogo. Ainda com dez jogadores em campo, o time do Penharol, uma falta contra o Flamengo da intermediária, pelo lado direito. E o Penharol começa a aquecer. Venâncio Flores, já que Vargas parece não ter condições de voltar ao jogo. É, um desfalto seríssimo para o Penharol, porque o Vargas é um jogador veloz, competente e uma arma poderosa para a conclusão. Sem dúvida, uma grande vantagem para o Flamengo nesse início de jogo. Aí o Venâncio. Venâncio Ramos no aquecimento. E o Jair vai para a primeira cobrança. Ele leva a perigo porque bate forte. Bateu cruzado. Veio com muita vontade, Figueiredo, para fazer o corte. Gutierrez é o jogador mais fraco dessa defesa do Penharol. Domínio de Nunes. Lico vai partir pela direita. Ainda Nunes. Abertura com Lico impedido. O Nunes demorou um pouco para soltar a bola. O Lico acabou ficando em posição irregular. O Vargas não quer deixar o campo. Ele está tentando de todas as maneiras permanecer no jogo. Aí o goleiro Fernandes, 4 e 55 neste primeiro tempo. 0 a 0 Flamengo e Penharol. A jogada é toda de Marinho. Devolve bem de cabeça. Zico não foi, Saralegui chegou para o corte. Lico. Aí no meio com Adilho. Toca mais a frente para Júnior. Tita vai partir pela esquerda. Saralegui na marcação. Adilho. Bola chegando a Tita. Nunes já está pedindo na área. Adilho sai da bola, deixa com Andrade. Lico encosta a seu lado. Ele inverte bem na direita. Liandro. Olha o Flamengo chegando. Cruzamento. Antes que a bola chegasse a Nunes, cortou o Gutierrez. Andrade tentou insistir. O domínio para o Flamengo com Júnior. A esquerda, Tita. Sempre Zico e Nunes na área. Ele tenta a finta. A bola bate em Diogo. Sai a linha de fundo. É escanteio para o Flamengo pela esquerda do seu ataque. O problema do Vargas é no joelho direito. Agora médico e treinador estão discutindo aqui. Se substitui ou não o ponteiro direito. Bola recuada com Júnior. Lançamento para a área tentando buscar na direita Lico. Chegou. Bateu para trás. Bateu fraco. Dominou Morales. E aí o goleiro Fernandes. Seis minutos zero a zero. Flamengo e Peharol. 82. Ano do esporte na Globo. Aí vem o Flamengo de novo pela direita. Lico jogando com o Leandro. Boa devolução a Lico. Vai na velocidade e faz a finta obstrução. Bom, o Vargas agora realmente desistiu. Não dá mesmo. Sentiu muitas dores no teste que fez aqui. Venácio Ramos com a cabeça número 11. Vai entrar no time do Peharol. E a bronca da torcida do Flamengo. Que não foi marcada. A obstrução de Morales em cima de Lico. Fernandes bate para frente. Figueiredo escora de cabeça. Adilio chega bem. Júnior Andrade. Rolando para Leandro. Faz a finta à frente de Jair. Andrade. Daí a Júnior. Acompanhado pelo Silva. Tita encosta a seu lado. De um lateral a outro. Do lateral esquerdo ao lateral direito. Aí vai Leandro. Lico bem aberto pela ponta. Leandro vai passar para buscar a jogada de linha de fundo. Fica difícil para o cruzamento. Insistiu Leandro. Linda jogada. Antes da chegada de Nunes. Pate Júnior. A esquerda do gol de Fernandes. O Flamengo joga uma boa partida. Tranquilo. Procurando uma grande movimentação no ataque. Escorar as jogadas pelas laterais. Com um avanço sem preciso do Leandro e do Júnior. E o domínio territorial é total. Esta alcanhará a opção do contra-ataque. Agora enfraquecida. Quase saindo do Vargas. Já em campo, Venâncio Rombos. Com a camisa número 11. Que vai jogar pelo lado esquerdo. Silva passa a atuar pelo lado direito. Portanto, a primeira alteração do jogo. Bate à frente Fernandes. Marinho e Morena. Melhor Marinho. Adilho domina para o Flamengo. Adilho domina para o Flamengo. Busca o espaço. A chuva diminui. O que é bom para o Flamengo. Ainda Adilho. Ainda Adilho. Abertura para Nunes. No meio de novo Adilho. Trabalho na esquerda com Tita. Marinho parte de ponteiro. Esquerda e é lançado. Vai a linha de fundo. Bom momento. Bateu para Zico. Girou. Olha o gol. Pá. E na defesa do Pé-Herói. Vai para fora. Primeira grande oportunidade do Flamengo no jogo com o Zico. Você acompanha no replay. Ele girou. Bateu na defesa. Escanteio pela direita. A bola cruzada na área. O corte. Foi do Oliveira. Flamengo insiste. Ainda o domínio de Marinho. Virou atacante o Marinho. Vem pela esquerda o Flamengo. Com Adilho. Dentro da Pinta. Chama a falta. Falta marcada por Edson Pérez. Fica caído o Adilho. Outro grande momento para o Flamengo. Aos 9h40 deste primeiro tempo. Os dois últimos lances. Jogadas pela extrema. Sempre pela esquerda. E o Flamengo pressionando. E bem perto do seu primeiro gol. Canta alegre do Maracanã. A torcida do Flamengo. Zico vai para a cobrança. Pode até bater direto. Mateu cruzado. O corte foi do Gutierrez. O Flamengo todo o ataque. Júnior domina. Lançamento na área. A bola vai direta para Fernandes. Aí o goleiro do Penharol. Passamos dos 10 minutos deste primeiro tempo. Júnior e Silva. Melhor para Júnior. Repõe Diogo. Bateu na bola morena. Figueiredo. Bate de qualquer maneira. Leva vantagem o time do Penharol pela direita. A tentativa era de Saraleg. Bóssio. Primeira participação de Venâncio Ramos que é um ponto perigoso. Jair. Chegou fácil para fazer o corte Andrade. Daí para Zico. Andrade parte pela direita. Júnior vai partir lá pela esquerda. Mas o lançamento é para Nunes. Marcado pelo lateral direito, Diogo. Júnior já chegou. Zico partiu para a área. Ele inverte a jogada de novo com Leandro. Toca no meio para Andrade. Arrisca. Bate direto para o gol. Mas bate fraco. Fernandes pega no meio do gol. 11 minutos 0 a 0. 82. Ano do esporte na Globo. A falta é marcada contra o time do Flamengo. Marcado o jogo perigoso. Dois lances contra o Flamengo na sua intermediária. O Jair encosta por lá. Conversa com o Edson Pérez, que é o juiz. Cantarelli preocupado na formação da barreira. Mas a cobrança é em dois lances. Se determina o braço direito erguido do juiz Edson Pérez. Jair bateu direto. Tentando o trabalho aqui na esquerda. Gutierrez. Faz finta em Marinho. Bate para o gol. Cantarelli vai para fazer a defesa. Saiu o Flamengo com Adilho. Daí Andrade. O Zico se mexe pelo meio. O Júnior a seu lado. Primeira jogada de Júnior. Chega para o combate de Saralegui. Também Jair. Ele toca através com Andrade. Mais à frente, o Lico não tem domínio. Morales e o recuo para Fernandes. Presentes ao Maracanã, o presidente, o Sérgio Stoffel e o técnico, o candidatório do Cobreloa do Chile. Cobreloa que está classificado para mais uma vez disputar a final da Libertadores da América. No último ano ele se classificou e acabou perdendo para o Flamengo num terceiro jogo realizado em Montevideo. Figueiredo, tirou o perigo, jogou para frente. Aí o lateral esquerdo, Morales. Vai voltar com o goleiro. 13 minutos, 20 segundos neste primeiro tempo. Ainda 0 a 0, Flamengo e Pearon. Jair e Figueiredo. Nenhum dos dois, apenas lateral para o Flamengo. Trabalha com o Leandro. Aí para Andrade. Tem a Dílio logo ao seu lado. Aí a Dílio. Tita pede e recebe. Volta com o Marinho, insiste pela esquerda e bom toque para Tita. Júnior partiu mais à frente, primeiro a Dílio. Tita. Toca bem mais atrás para Andrade. Vai tentando impor o seu estilo de jogo, time do Flamengo, bala com o Lico. Tita. Júnior. E primeira para a tentativa de Dílio. A marcação é de Oliveira. Boa finta de Dílio. Lico. Júnior. Faz a finta bonito. Só que aí não vale mais nada porque o Oliveira entrou maldosamente em cima do Lico. Não conseguiu atingir como pretendia o jogador do Flamengo. Mas o Edson Pérez marcou a falta e vai advertir o número dois zagueiro de área do time do Pearon. De qualquer forma, o Lico ficou sentindo a perna direita. Entrou realmente para pegar. Oliveira número dois. Fernandes preocupado com a barreira. Cobrança do Júnior, Lico, Tita, Zico, Nunes e Marinho na área. Cinco do Flamengo. Bateu direto o Júnior. Subiu na bola Fernandes. Tocou de mão direita, botou para fora em escanteio. Precisa cobrança. E Júnior, que você acompanha de novo. Cobrança de escanteio pela direita, Leandro. Bate forte. Tentativa do Marinho, ele se dá bem na segunda. Lico. Gautiernes bate de cabeça. Tenta sair jogando, ele sabe pouco, dá de graça para Leandro. Cruzamento lá na esquerda, é pênalti. Dá a impressão de marcar, não, marcaria o pênalti em favor do Flamengo. Não, impedimento não, ele deu a falta do Zico. No momento que ele correu apontando, um puxava o outro. Dá a impressão de que marcaria o pênalti em favor do Flamengo. Veja bem, há pouco o Galvão Bueno dizia, o Flamengo tenta impor o seu ritmo de toque de bola. Está certo o Flamengo, porque o meio campo do Penharol, os três jogadores, o Bossa, o Saraleg e até o Jair, voltam, recuam para ajudar a defesa. Os espaços são pequenos. O Flamengo tem que atrair um pouco esse meio campo, esticar a bola para os lados, e aí, numa jogada de improvisação de talento, chegar à conclusão. O Flamengo vai bem tranquilo até aqui. Tentativa do time do Penharol. Mas o domínio é do Andrade. Na frente de Morena, mas o toque com Tita. Saiu da falta de Saraleg, Zico, bate bonito com o Lico. Boa recuperação de Bócio. Morales. Bola bate no Lico, a sobra do Zico. Ele tentou o toque de lado, bateu muito mal para a tentativa de Lico. Tita vem brigar pela bola. Último toque foi do Venâncio Ramos. Chega Gutierrez e recua para Fernandes. 16h50, primeiro tempo, 0x0. 82, ano do esporte na Globo. Tentativa perigosa era do Jair. Mas foi boa recuperação do Figueiredo. Quando ele tenta sair pela direita, a falta por trás cometida por Jair. É impressa o time do Flamengo. Já vem se armar de novo com o Tita. Não quis deixar do corta-luz com Adilho. Preferiu o trabalho de Lico. Leandro está mais à direita. No meio, Tita. Protege a frente de Jair. Bola bateu em Bócio, mas a sobra é de Lico depois do toque de Tita. Outra vez a sobra. Agora com o Leandro. Bradilho. Tentou tocar de lado para Zico. É o que qualquer maneira o Diogo disputou com ele o Júnior. Sobra de Silva. Aperta Júnior. Consegue roubar para o Flamengo. Sai na boa pela esquerda. Quando ele tenta o cruzamento, ela bate no jogador do Penharol. É mais um escanteio para o time do Flamengo. É a torcida do Flamengo que aguarda a marcação do primeiro gol, empurrando o time. Cobrança de Júnior. Bacanas Gutiérrez. Tentou bater o Andrade e bateu mal. Silva. Melhor Andrade. Mas o juiz dava a falta contra o Flamengo. O Raul manda um recado para que o Cantarelli não pare de aquecer em momento algum. A experiência do goleiro Raul, por duas vezes, venceu a Libertadores. Com o Cruzeiro em 76 e com o Flamengo em 81. Vem o Flamengo de novo. Recebe Andrade. Toca e toca bem para Adilho. Aí a Tita. Nunes partiu pela esquerda. Lançamento é com o Nunes. Marcado por Diogo. Lançamento era para Zico. Bateu no jogo. A sobra de Tita arriscou. Bateu direto para o gol. Bateu para fora. Vamos chegando a 19h30 deste primeiro tempo no 0x0. 82. Ano do esporte na Globo. Aí vem o Flamengo de novo com o Lico. Tocando bem no meio para Adilho. Ele tinha a opção de Nunes. Preferiu o Tita pela esquerda. Vai chegar para servir como opção de ataque ali de fundo o Júnior. Ele toca de lado. Adilho. Mais atrás Andrade. Zico. Lançamento é na direita para Leandro. Encara a marcação de Morales. Ainda Leandro. Partiu e Morales. Outro escanteio para o Flamengo. Dobrança de Leandro. Marinho vai para a área mais uma vez. Seis jogadores do Flamengo. A bola passa por Oliveira. Passa também por Marinho. Chega com o Júnior. Novo cruzamento. Fernandes. Depois da bola ter tocado no ponteiro de esquerdo Silva. O Hugo Banholo, técnico do Peharol, quer que o Venácio Ramos, ponteiro esquerdo, jogue bem aberto e nas costas do Leandro. Júnior faz o corte de cabeça, mas a bola sai. Pela linha de lado, lateral para o Peharol no ataque. Uma boa observação do treinador, porque a alternativa para que esse contra-ataque dê certo é justamente na velocidade pelas extremas. E o Vargas tinha iniciado muito bem. O Fernandes e o Ramos até aqui não apareceu no jogo. O Peharol tentando pela direita com Silva. Na indefinição do lance. Para quem favorece? O Júnior foi lá, esperto, pegou, ganhou no grito. Lançamento para Nunes. Partiu na velocidade, acompanhado por Gutierrez. Chegou primeiro, número 3 do Peharol. Recuou para Fernandes. Aí o goleiro uruguai. Andrade e Jair. Nenhum dos dois. Bola bate em Leandro, que faz o domínio. Agora Andrade. Lico. Vem vem em cima de Morales. Lançamento para Adilho. Entrou solando, cometendo a falta. Um jogo perigoso. O Saraleg. Depois foi catimbar em cima do Leandro. Zico vindo buscar. Está difícil receber lá na frente. Toca de lado com Tita. Galera empurra o time para frente. Aí Zico. Outra vez na esquerda, Tita. Adilho bem aberto como ponteira. Jogada é com ele. Marcação do Diogo. Cruzamento. Só o Nunes na área. Morales bate na bola. E é novo escanteio para o Flamengo pela direita. Nunes tem pressa. Cobrança com Leandro. Arrisca novo. Cruzamento. Joga para a área. Subiu. Gutierrez fez o corte. Quando o Bócio tentava, foi marcada a falta de Lico em cima de Bócio. 22 e 40 no primeiro tempo. E a administração do Maracanã, atendendo a solicitação do Flamengo, está a todo momento colocando no placar frases que motivam a torcida a incentivar ainda mais o time. Aí o Fernandes. Vai subir Marinho. Toca de cabeça. Bola passa por Bócio. Chega de trás Gutierrez. Domina Jair. Tentativa de lançamento na ponta direita para o Venâncio Ramos, que foi jogar por lá. A posição de Nunes é legal. Flamengo parte pela esquerda. Nunes chega na boa. Zico corre na área. Aí Nunes. Vem cruzamento. Vai chegar Zico. Oliveira antes para fazer o corte. Depois que ele fez o corte, empurrou Adilha e atingiu o rosto do número 8 no Flamengo. Júnior chega com muita vontade. Marinho faz a cobertura. Figueiredo domina. Andrade. Aí a Tita. E o Flamengo de novo. 23 e 40. Júnior. Aí a disputa da jogada com o Saraleg. E o Adilha está com a mão no rosto, sentindo muitas dores. Já vai ser atendido pelo médico Célio Coteca. Embora se recita um pouco de penetração e finalização, o Flamengo tem um domínio territorial completo. O Penharol já se defende com 9, 10 jogadores e não consegue mais contra-atacar. Aí bater a frente de novo o Fernandes. O Leandro. Errou o cálculo para chegar na bola e acabou tocando. Com a mão. Falta que favorece o time do Penharol. Cobrança do Morales. Aí o Edson Pérez, que era a cobrança. Tem nenhuma pressa o Penharol. Lançamento para Morena. Consegue o toque de cabeça. E o Edson Pérez marca uma falta contra o Flamengo, marcando um empolgão em cima do jogador do Penharol. Um rom de Figueiredo. Momento delicado para o time do Flamengo. Morena e Jair cobram muito bem naquela posição. É o Jair que prepara a bola no gramado para bater. 25 minutos no primeiro tempo. Um lance de muito perigo e desnecessário, porque Figueiredo não precisava realmente ter cometido a infração. Volta inteiro para a sua área o Flamengo. Zico reclama muito da marcação da arbitragem. Vai armando a sua barreira o Flamengo, orientado por Cantarelli. Por enquanto, 4 jogadores. Volta a chuveiro forte no Maracanã. Penâncio Ramos e Jair para a cobrança. Seis jogadores na barreira do Flamengo. Vai partir Jair no pé direito. Tentou por elevação. Direto o gol! Do Peñarol! Jair, número 10, 25 e 45 neste primeiro tempo. A repetição no ar não dando a mínima chance de defesa para Cantarelli. Um momento de perigo, eu dizia o Jair. O que ele mais sabe fazer no futebol. Dobrar faltas naquela posição. 1 a 0, o Flamengo tem que vencer. Agora tem que fazer 2. É, uma desvantagem que é um grande desafio para o Flamengo que estava melhor em campo. Foi surpreendido por uma falha do seu zagueiro, porque a falta realmente existiu. Depois, pelo talento do Jair em cobranças. E também pela falta de catimba do time do Flamengo na hora da foto. Foi muito ingênuo, todo mundo na distância regulamentar. O próprio Cantarelli meio parado. E 1 a 0, o Flamengo agora sai um pouco de sua calma. É o jeito, hein? Nunes e Morena se estranharam ali e os dois receberam o cartão amarelo de Edson Pérez. Aí o Flamengo ao ataque, Leandro no cruzamento. Nunes acaba se estranhando de novo agora com Oliveira, mas não acha nada. Paulo Senda Carpegiani fora do campo e o Zico dentro. Pedem calma aos jogadores do Flamengo. É muito tempo o Flamengo. Tem aí 18 minutos nesse primeiro tempo e todo o segundo tempo. Marinho chega na cobertura de Júnior. Consegue arrumar um lateral para o Flamengo no seu campo de defesa. 1 a 0 vai vencendo o Penharol. Gol marcado por Jair aos 25 minutos do primeiro tempo. Andrade. Tocando com o Lico. Se já estava atrás, vai vir mais atrás ainda o time do Penharol. Tita faz boa finta. Chega com muita saúde em cima do Saraleg. É marcada a falta. O Oliveira vem tomar satisfações e o Tita encarou. Esse é o maior problema agora. Os jogadores do Penharol vão tentar catimbar o máximo. Já que estão vencendo por 1 a 0 e podem empatar o jogo. O auxiliar técnico de Hugo Banholo está agora na beira do gramado conversando com Silva. Pedindo a ele que o time parta para o ataque. É, o Penharol com essa vantagem agora pode usar alguma violência, alguma intimidação. O time forte e boa estatura física. O Flamengo só não pode ir para o desespero, avançar todo mundo. Porque senão é capaz de levar um outro gol. E aí a coisa fica realmente muito feia. Vai subir o Figueiredo contra Jair. Nenhum dos dois. Mas Leandro faz o domínio para o Flamengo e deixa a bola com o Júnior. Daí a Tita. Toca no meio de novo o Júnior. Tem que tentar o toque rápido de bola. O Flamengo parte Zico. Sai da marcação de dois. Insiste Júnior. Na bola espirrada chega com Morales que bate de qualquer maneira para o lado. Leandro. Toma do Silva. Caindo de Andro, o juiz não dá. Falta a parte Silva. E depois é marcada a falta de Andrade em cima do ponteiro esquerdo do Penharol. O time do Flamengo começa a se irritar com a arbitragem. Aí Morales. O jogo fica mais nervoso a esta altura. Passamento para Morena. Ele toca de cabeça com o Venâncio Ramos. Vai tentar a jogada de linha de fundo. Tenta o chute direto para o gol. Toque de cabeça. Chega bem a Dívio para dominar em cima da linha. O Flamengo sai do sufoco. O Catarelli saiu sem ver a bola, hein? O Tita conseguiu a finta e na passagem tentou agredir o Saraleg. Jair, falta. Jogo esquenta. O Nunes agora atingiu por trás o jogador Jair. O que levou o cartão foi o Jair, hein? O Morena chega por ali. Pressiona o juiz Edson Pérez, que tem que ter nessa altura muita energia para segurar esse jogo. Mais uma violência. E um desacerto aí que só interessa ao time do Penharol. Zico com o Adilho. Abertura para Júnior. Cruzamento. Bola batida para a linha de fundo. É novo escanteio para o Flamengo. Passa a correr agora atrás do prejuízo. O Flamengo perde por 1x0 e precisa vencer. Vai Júnior na cobrança. Marinho foi de novo para a área. Ninguém sobe no Flamengo. Duas vezes tocou o Saraleg. Marinho bateu para o meio com Zico. Tenta o giro. Nunes ficou olhando. Ninguém apareceu para chutar. Verão Silvamos. Nócio e o Júnior briga muito. Chega duro também. Adilho deixa com o Andrade. Daí para a Tita. Tenta enfiada de bola à frente para Zico. Dá de graça para Morales. Sai jogando no contra-ataque o Penharol Jair. Figueiredo e Silva. Falta de Silva em cima de Figueiredo. Olha, o Flamengo pode até empatar daqui a pouco. Tem time para isso. Mas depois do primeiro gol, realmente, com o time nervoso, confuso, praticamente, todo mundo avança. E o Penharol, com um, dois jogadores, às vezes, de contra-ataque, já começa a levar perigo. O Flamengo não pode se desesperar com a desvantagem. Aí Zico. Ah, o domínio de Zico. Ele ainda briga pela bola. Melhor para Jair. Mas a sobra do time do Flamengo depois do toque mal feito o Liberancio Ramos. Júnior. Andrade recebe. Tenta fazer a finta. Chamou a falta. O juiz não deu. Jair esperto tocou para frente. Cobertura do Marinho. Fica difícil a saída. Ele sai pela esquerda com o Júnior. Vai todo para o ataque o Flamengo. Tentativa do lançamento era para o Marinho na ponta esquerda. Júnior. Oliveira faz o corte. Tito entra com vontade. A bola ia sobrando para Zico. Antes dele chegou o Diogo. Flamengo insiste. Marinho. Nova bola na área. Sai do gol, Fernandes, para fazer a defesa. 82, ano do esporte na Globo. O Nunes ficou por lá em cima do goleiro. Fica caído o Fernandes. Ele levantou o pé o Nunes na hora da cobrança do tiro de meta. E chocou o Fernandes. Chocou o seu pé com a perna do Nunes. Está sentindo. Jogo muito nervoso. Muito catimbado. Algo violento. Normalmente são as partidas, Marinho. Em jogos decisivos na Libertadores da América. O Penharol vai conseguindo tudo o que pretende. Joga na retranca. Já tinha vantagem importante do empate. Fez o gol. Uma jogada de oportunismo. E claro, de talento também. O Jair e agora o clima é que o Penharol quer. Todo mundo afobado. Disputando a jogada sem muito critério. E discussões, entradas violentas. Assim, o Flamengo vai ter mais dificuldade para a reação. Jair que sobe bem de cabeça. Toca à frente. Figueiredo devolve. Sara Legge. Sobra de Leandro. Domínio de Leandro é mal feito. Venâncio Ramos. Jogou com o Morena que é perigoso. Figueiredo chega bem à sua frente. O Morena comete a falta em Figueiredo. Andrade movimentando a Zico. Ele esperou a bola chegar. O Gutierrez foi quem chegou. Leandro entrou maldosamente em Gutierrez. Parte o Silva. Deu duro nele Figueiredo. Sobra de Lico. Torcida quer o time à frente. Tita. Contou jogar bonito com o Lico. Lançamento na esquerda para Silva. Figueiredo foi mais no homem que na bola. Ainda Silva no domínio. Dentro da finta em Figueiredo que dá duro. Ainda Silva que é habilidoso. O Morales chega de qualquer maneira batendo na bola, jogando no pé do jogador do Flamengo e ficando com o lateral. Aí a cobrança com o Morales. Corta bem Adilho. Mais bonita a finta Lico. Zico. Percebe livre pela esquerda Tita. Aí partir de novo o Marinho. Lá vai ele para o ataque. Bota a velocidade no lance. Tanto cruzamento. Sobra de Tita. Jogou na área. Diogo tirou de qualquer maneira. Morales. Aí Jair. Está aí jogando fácil com o Morales. Júnior não achou nada. O lançamento é na direita para Venâncio Ramos. Consegue a finta no primeiro lance em cima de Júnior. Morena partiu para a área. O lançamento para Morena estava impedido. Flamengo leva vantagem no lance e vai embora com o Zico. Boa abertura para a Tita. Boa fim tem Diogo. Toca para Nunes. Já ficou difícil. Ainda ele. Deixou com o Zico. Bateu forte, mas bateu em cima de Bócio. Insiste pela esquerda o Flamengo com o Júnior. Marcado por Venâncio Ramos. Chegadilho. Toca mais atrás Andrade. Daí Alico. Leandro já serve de opção. Pena direita. Vem cruzamento na área. Ele bate direto para o gol. Fernandes pegou. 35 a 0 o Penharol. 82. Ano do esporte na Globo. Aí vem o Flamengo. De novo o Tita. O torcida reclama porque ele fica prendendo a bola. Mas está sem jogada. Zico. Toca mal na bola de novo. Brigolico melhor para Jair. O Lico entra por trás cometendo a falta em cima de Jair. Lançamento para Morena. Figueiredo sobe para fazer o corte de cabeça. Sobra de Tita. Andrade. Aí Júnior. Já deixa para trás a marcação de Venâncio Ramos. Zico encostou mais atrás. Ele preferiu a Dílio. Quem marca é Diogo. Agora chegando a Zico. Abertura para Leandro que sobe pela direita. Bem em cima dele Silva. Ainda Leandro. Andrade. Tenta o toque para Júnior. Cortou de cabeça Saralegue e Morena no lançamento na direita para Venâncio Ramos. Só que é muito forte apenas lateral para o Flamengo. É sorte do Flamengo que alguns passos têm saído errados aí na saída do jogo. Porque às vezes ficam dois jogadores de defesa contra dois ou três do Penharol. O Andrade já não dá mais proteção a suas águas. O Flamengo é um time perturbado. Vamos ver se pelo menos em matéria de raça também se nivela aí ao adversário que impõe o seu ritmo no jogo. Aí vem Júnior outra vez trazendo o Flamengo pela esquerda. Toca mais atrás para Zico. Domina mal de novo. Insiste Zico. O Flamengo leva vantagem. Aí tem toda a penetração na área. A falta é marcada. Falta contra o Penharol. Um grande momento finalmente para o time do Flamengo. Trinta e sete e trinta. Você vê a repetição do lance. Confere a falta em cima de Zico. O Penharol chegou ao gol aos vinte e cinco numa cobrança de falta de Jair. Tem aí o Flamengo. A chance do troco. Para Zico. Onde ele gosta. Pela esquerda. Próxima área. Uma boa para quem bate de pé direito. Barreira formada. Silêncio no Maracanã. Parte o Zico. Bateu no capricho. Jogou na barreira. Sobra de Leandro. Vai insistir o Flamengo. Cantou a finta. Ficou apenas com o lateral. Adilho. Andrade e Marinho. Situação difícil para Marinho. Ele acabou perdendo para Bócio. Júnior chega bem na recuperação. 38 e 30. Lançamento à frente para Leandro. Tocou para Zico. O goleiro escorregou. Olha Zico. Bateu. Bateu em cima do goleiro. E a bola acaba ficando com o Fernandes. O Flamengo perde um grande momento. Nos pés de Zico. Você vê na repetição. O Flamengo perde o gol. Olha a chance da partida. Boa posição do goleiro do Penharal. E o Zico poderia tentar até de primeiro. O Flamengo vai na base da velocidade da garra. Mas muito abaixo. O próprio Zico. Muito abaixo do futebol que pode render. 82. Tanda do Sport na Globo. A cobrança errada do jogador do Penharal. Reversão para o Flamengo. Adílio fez uma jogada bonita por ali. Mas perdeu espaço. Figueiredo e Leandro. Adiantou demais. Bonito toque do Venâncio Ramos. Chegou por trás Adílio para fazer a falta e matar a jogada. Depois do Venâncio Ramos ter colocado a bola embaixo das pernas do Andrade. 39 e 45 no primeiro tempo. 1 a 0 para o Penharal em cima do Flamengo. Jair faz a abertura para Diogo. Na primeira vez aparece ali. Ajudando o ataque. Marinho. Chega bem antes de Saraleg. Gira deixa com o Júnior. Olhou a melhor opção de saída. Adílio. Flamengo faz o passe mal feito. Fica no sufoco de novo. Venâncio Ramos. Nico. Chega com determinação para ganhar o lance. Aí o Tita. Júnior. Andrade. Leandro de novo Andrade. Aí Adílio. Chegamos a 40 no primeiro tempo. O Flamengo perde 1 a 0. Abertura para Júnior. Seria muito importante o Flamengo chegar ao empate neste primeiro tempo. Ainda Júnior. Toca para trás. Adílio bateu de qualquer maneira. A bola bate nos pés do jogador do Penharal. Novo escanteio pela esquerda. Vai bater o Júnior pela esquerda. Celê lá Júnior para a cobrança. Marinho como sempre na área. Essa não deu tempo nem dele chegar. Sobra do Silva. Júnior é quem dá o combate. Diogo. Mais boa finta. Toca na frente para Venâncio Ramos. Escorregando. Acabou dando sorte. Bateu errado na bola. Ela chegou com o Silva. Levou de cabeça. Jair foi para a área. Ele bateu direto para o gol. Cantarelli soltou. Insistiu Jair no giro perigoso do Leandro que saiu à sua frente. E Leandro para Júnior. Outra vez funcionou o contra-ataque do Penharal. Nunes parte pela esquerda. Marcação do Diogo. Ele se dá bem. Vai a linha de fundo. Cruzamento para Zico. Não chega quem. Chega Gutiérrez. Cede novo escanteio. Cada oportunidade que o Flamengo perde. O técnico Paulo Sanna Carpejane passa as mãos sobre a cabeça. Nunes na cobrança. Jogando curto com Zico. Marcado por Diogo. Tenta a jogada de linha de fundo. Aí Zico bateu para trás. Adilho perdeu. Caiu livre na perna esquerda de Adilho. Ele bateu muito por baixo e acabou perdendo o lance. O Banhiulo agora grita para os jogadores do Pearon. Para segurar esses três minutos finais no toque de bola. Para virar o primeiro tempo com a vantagem de um gol. 42 e 25. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí vem o Flamengo de novo. Mais uma tentativa nesse primeiro tempo. Mais uma vez pela esquerda Júnior. Com Zico. Devolveu bem para Júnior. Nunes aguardou. Ele bateu para trás. Aí Nunes. Girou bonito. O Fernandes pegou. Um giro maravilhoso de Nunes depois do cruzamento de Júnior. Acompanhe no replay. Como foi bem na bola o goleiro Fernandes para fazer a defesa. A Márcio. O Flamengo melhorou nesse final de primeiro tempo. Três grandes chances. Mas que o gol não saiu. É. O Flamengo já merece tranquilamente pelo menos um empate. Mas depois que levou o primeiro gol ficou uma equipe muito nervosa. Muito vulnerável ao contra-ataque. E inverteu inclusive o que era o início do jogo. O Flamengo calmo. E o Pearon preocupado. O torcida grita. Mas o Flamengo só mostra a velocidade. Mostra um pouco de entusiasmo. Mas é uma equipe meio descoordenada agora. Espera apenas um momento melhor dos seus grandes ídolos aí. O Adilho ou o Zico. Depois do estouro do Oliveira o lateral para o Flamengo. 43 e 50. Andrade. Toca para Lico. Insiste o Flamengo em busca do gol de empate neste primeiro tempo. Bola de Leandro. Em cruzamento na área. Partiu no capricho. A bola sobra com o Tita. Ficou difícil. Ajeitou para Andrade. Bateu direto para o gol. Bateu mal. Jogou para fora. 44 e 15. Primeiro tempo. 1 a 0. O Pearon. Gol de Jair aos 25. Aí o Gutierrez batendo forte à frente. Era a bola longe da área. Marinho subiu de qualquer maneira. Júnior bate para trás para Adilho. Toca no meio com o Lico. Aí o Flamengo quem sabe para a sua última tentativa de ataque primeiro o Zico. À frente de Jair ainda Zico. Bola enfiada para Marinho e para Nunes. Oliveira quem sobe de cabeça. Quando o Nunes chega o Oliveira cai e o juiz marca a falta. E o Oliveira aproveita para ficar no chão e ganhar todo o tempo possível neste final de primeiro tempo. O Banho não quer que os jogadores caiam em campo. No primeiro tempo o Penharol mostrou um bom sistema defensivo. Foi preparado e consciente para isso. E muita garra de todos os jogadores. Uma garra até maior que a do Flamengo. 45 e 15. Vai terminar o primeiro tempo. 1 a 0 o Penharol. A única chance que teve na cobrança seria uma falta com o Jair. O Flamengo teve algumas boas oportunidades neste primeiro tempo. Marinho escora de cabeça. Domina Tita. Vamos ver se o Flamengo tem tempo para mais um ataque. Lançamento para Lico é mal feito. Jair bate na bola. Sobra de Venâncio Ramos. Tenta armar o contra-ataque. Passa errado no meio. Mas passou em branco também Tita. Domina Dílio. Bola com o Júnior pela esquerda. 45 e 50. Uma última chance para o Flamengo. O cruzamento bate em Diogo. Ainda sobra de Júnior. Tem que jogar na área porque vai terminar o primeiro tempo. Bola com o Leandro. Final do primeiro tempo. Final da primeira etapa. 1 para o Penharol. Gol de Jair. 0 para o Flamengo. Esporte é saúde. Rede do repórter Ricardo. É, a torcida do Flamengo aqui no Maracanã é preocupadíssima com razões em relação ao futuro do Flamengo na competição. Porque o Flamengo se mostrou muito instável, muito desigual nesse primeiro tempo. Até a altura do gol do Penharol, o Flamengo merecia fazer o gol. Era a melhor equipe. E tinha calma o suficiente para tocar a bola bem no meio campo. E organizar ótimas jogadas pelas extremas. Especialmente pela esquerda, com Adílio, com o Júnior e às vezes com o Nunes. Foi surpreendido por um lance infeliz do Figueiredo. Muita ingenuidade. E é sempre bom repetir isso. Para se ganhar uma competição internacional tem que ter malícia. Tem que ter um pouquinho de molecagem que o Flamengo não teve. Todo mundo obedeceu na distância da barreira. O Jair, um bom cobrador, fez um a zero. E aí, o Ricardo, a coisa mudou inteiramente. Depois desse gol aí, o jogo foi outro e inteiramente diferente. Alguma coisa aí, o Jair? Apenas para confirmar a entrada de Vitor com a camisa número 15 no time do Flamengo em lugar de Andrade. Por falar no gol do Jair, enquanto o Márcio continua aí o seu comentário, nós vamos rever o gol do Jair marcado aos 25 minutos deste primeiro tempo com a cobrança de uma falta. É, um gol importantíssimo neste primeiro tempo. Quem sabe poderá ser decisivo para o jogo. Depois dessa vantagem, o Flamengo ficou nervoso, o Penharol muito à vontade, catimbando, não com deslealdade, mas com jogadas ríspidas, aumentando a retranca e até obrigando a defesa do Flamengo a sair de qualquer maneira e a perder até o ritmo, a noção de tempo e espaço. Aí o Penharol podia até ter feito o segundo gol, embora nos últimos 5 ou 10 minutos o Flamengo tivesse perdido muitas chances. O Nunes, por exemplo, que o Ricardo vai entrevistar agora, foi um dos jogadores que quase marcaram no final dessa etapa. Quase você faz um golaço ali naquela virada que você deu, hein? É, exatamente. A sorte é que a bola foi na direção que estava o goleiro. Se é mais um palmo um pouquinho de lado, ela é entraba. Mas eu vou lutar, muita raça, entende? Muita disposição. Vou fazer todos os meus companheiros me acompanhar, vou manter um ritmo nesse segundo tempo. Eu quero ganhar do Penharol. Eu sinto que dá para fazer gol. Houve chance com o Zico, comigo, mas infelizmente o goleiro foi bem na bola. Na minha ele só pegou porque a bola foi em cima. Se vai mais um pouquinho de lado, era gol. Mas nós vamos ganhar esse jogo por fim de Deus. Centroavante Nunes. Lado de Tita. Tita, o que falta ao Flamengo para chegar a essa vitória? Eu acho que o Flamengo está querendo as oportunidades. O Flamengo está chegando bem ao ataque, com tranquilidade, girando a bola, de um lateral ao outro. Acho que falta o Flamengo só ao gol, já que as oportunidades inúmeras que o Flamengo criou nesse primeiro tempo. Quais as principais recomendações táticas do técnico Paulo Cella Carpegiani? Jogar da mesma forma, utilizando mais o Lico pela ponta direita, que ele no primeiro tempo não foi tanto acionado como foi o Júnior e eu na ponta esquerda. Entre o Vitor sai o Andrade. Muda alguma coisa, Tito? O mesmo sistema do Flamengo. Só espero que o gol possa sair e nós consigamos uma vitória importante. Pelo lado esquerdo, o Júnior teve inúmeras oportunidades de apoiar o ataque. Vai continuar assim no segundo tempo? Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de apoio de algum homem ali para que a gente possa fazer a jogada. Principalmente quando tiver a mão na mão. Para a gente fazer o dois contra um para chegar a linha de fundo, como fizemos em algumas oportunidades. E criamos a jogada. Só faltou um pouco de sorte e talvez um pouco de calma na hora das conclusões. Explicações do lateral Júnior. E nós vamos aproveitar aqui para falar rapidamente com o Jair, que vem voltando ao gravado. Mudou alguma coisa aí, Jair? Não, não mudou nada. Ele não... Está com pressa. O time do Penharol é o mesmo que acabou o primeiro tempo. É, Ricardo. Essa alteração aí do Flamengo pode ser importante para melhorar um pouquinho a proteção do Flamengo diante do contra-ataque do Penharol. E vamos esperar que o Flamengo não se desespere, continue com seus laterais apoiando o ataque. E que a equipe não se deixe envolver por esse bloqueio do Penharol. O Flamengo, como disse o Nunes e também o Tita, tem todas as chances aí de virar o jogo se mantiver a calma. É um grande adversário o Penharol. Joga com garra. E a torcida do Flamengo espera apenas que o Flamengo volte com mais velocidade ainda e dividindo para valer. Tem, portanto, o Flamengo 45 minutos para confirmar a sua presença na final da Taça Libertadores da América de 1982. Começa o jogo no segundo tempo. 1 a 0, Penharol. O Flamengo precisa da vitória, precisa virar este jogo. Para tentar o bicampeonato sul-americano e depois partir para a tentativa de conquista do bicampeonato mundial Intercludes. A torcida é muito importante neste segundo tempo. E ela começa empurrando o time para frente. Aí vem o Flamengo para o seu primeiro ataque. Vitor, trabalhando com o Tita. Aí começando com calma o time do Flamengo. Lico, fica difícil, mas ele tem o Leandro bem aberto lá pela ponta direita. A torcida do Flamengo está soltando foguetes atrás do gol do Fernandes. O toque de Leandro para Lico. A bola é muito forte, ele não consegue chegar no lateral da defesa para o Penharol. Confirmando a alteração do Flamengo. A entrada de Vitor em lugar de Andrade no meio-cão. Figueiredo chega na cobertura. Toca no meio para Vitor. Lateralmente rolando a bola para Júnior que já parte para o apoio ao ataque. Ele deu sorte no bate-rebate com Saraleg. Toca no meio para Adílio. Tonto fechado na defesa do time do Penharol. Nunes vai partir pela ponta esquerda. Marcação de Diogo. Aí Nunes, bom cruzamento. Gutiérrez escorou. Lico. Bola com Zico. Tentou bater, bateu em cima de Morales. De novo Lico. Leandro. Quando tentou a finta escorregou. Figueiredo evita o contra-ataque com Venâncio Ramos. Tenta partir pela direita, fica difícil. Acaba recebendo a entrada faltosa de Venâncio Ramos. E a falta favorece ao Flamengo no campo de ataque. Aí vem Adílio. Boa abertura para Tita. Tenta achar o espaço. Joga com Júnior. A penetração de Júnior. Lançamento para a área. Jair no corte. O Flamengo sabe que é importante um gol no princípio desse segundo tempo. Figueiredo pediu que o time abra para as laterais. Lico e Marinho. Todo o ataque, o time do Flamengo. Bola na esquerda com Tita. Tem a chance do cruzamento. Tenta a jogada individual. Ainda Tita. Tocou para trás. Tocou errado. Bóssio cortou. Silva. Mais atrás Diogo. Ele sai jogando errado. Bola de Adílio. Lançamento. Para Lico. Tentou ajeitar para Zico. Mas é marcado. Deu mão, deu mão. O toque de mão do jogador Morales. Primeira chance para o Flamengo para a cobrança de uma falta a 2 minutos 40 segundos neste segundo tempo. Quem sabe agora numa cobrança de Zico. Aí o Fernandes preocupado. Vai sendo formada a barreira do Penharol. Está muito próximo à bola. O juiz Edson Pérez corrige a posição. Zico ajeitando para a cobrança. Também Júnior. Lico desistiu. Partiu Zico. Bateu muito forte. Jogou para fora. Aí ele coloca as mãos na cintura. Realmente não está feliz o Zico no jogo. É, o Zico é o tipo de jogador que pode decidir a qualquer momento com uma jogada espetacular. Ou até ele é esperto e objetivo na organização. Mas sua fase atual não é das melhores. A constância dele não tem o mesmo nível de acertos do que em suas melhores fases. Júnior ajeitando atrás a Marinho. Boa devolução a Júnior. Ele tem a opção de tita junto à lateral. Na tentativa de devolução a bola bate em Diogo. Lateral direito. Bateu no braço do jogador do Penharol. Falta para o Flamengo. Rapidamente o Flamengo tem pressa. Bola com Adílio. Lico devolução para Adílio. Rompeu bem lá atrás. Oliveira o Flamengo insiste com o Vitor. Tenta o lance individual. Penetrou bem. Perna esquerda. Bate no Adílio. Ele briga pela bola. Diogo. Lançamento para frente. Chega a Marinho. Daí a Tita. Toca no meio com o Vitor. Mais atrás. Figueiredo. Flamengo começa tudo de novo. Repare. Ninguém do Penharol. Aí o Morena. O jogador mais adiantado. Número 9. Lico na abertura para Leandro. Vai chegando o time do Flamengo. Ele tenta a finta. Fica difícil ainda, Leandro. Volta bem. Volta com o Vitor. Que bate bem para o gol. A bola enfiada para Nunes. Diogo fez o corte de cabeça. Fernando Morena. Antes de Venâncio Ramos, o corte de Figueiredo. Leandro. Joga bonito. Sai da marcação de dois. Passe muito forte para o Lico. Passe muito mal. Feito lateral, Penharol. Vamos chegando a cinco minutos. Segundo tempo. Um a zero, Penharol. Esporte é vida. Rede Globo de Televisão. Saralegui bate para a frente. Ninguém do Penharol. Só Figueiredo para fazer o domínio. Flamengo vai começar de novo com o Marinho. Toca no meio para a Tita. Já entra para matar a jogada e cometer a falta. Saralegui. O Flamengo levou vantagem. Vitor Leandro. Leandro Lico. Marcação é do Venâncio Ramos. Bom toque para Zico. Saiu no primeiro lance da marcação de Bóssio. Ainda Zico. Insiste pelo meio. Insiste o Bóssio. Zico pediu a falta. Os juízes que não houve. Venâncio Ramos. Vai tentar partir no contra-ataque o Penharol. Júnior chegou mal no lance. Abertura para Silva. Júnior chegou mal de novo. Domina Diogo. E depois de duas vezes chegar errado, o Júnior rompe bem e sai com ela. Tita quando o Flamengo leva vantagem bola de Zico. Evolução muito aprofundada. A Tita ele entrou contra Oliveira. Entrou solando. Entrou cometendo a falta. É uma super retranca do Penharol agora. Dificulta muito o Flamengo até pelo aspecto emocional, pelo relógio que não para. E o contra-ataque não funciona até aqui da equipe uruguaia. Embora seja sempre respeitável ali a presença do Moreno. Aí a cobrança de falta para o Penharol. O Gutiérrez vai bater forte para frente. Adílio não achou nada. Toque para Venâncio Ramos. Leandro. Tocou com a mão, Leandro. E o juiz Edson Pérez marca a falta. Outro momento de perigo contra o Flamengo. É exemplo do primeiro tempo. Marinho chega ali com mais calma. E ao invés de reclamar, já começa a cuidar da organização da barreira. Uma outra oportunidade para o Jair, número 10. Você acompanhou na repetição, conferindo. Realmente se ouve ou não o toque e a falta do Leandro. Sete minutos, quinze segundos. Jair para a cobrança que é sempre um perigo. Barreira do Flamengo muito à frente. Leva seis jogadores. Morena reclama da presença de Lico muito próxima à bola. Tita também chega por lá. Parte Jair, bateu bonito. Cantarelli foi bem na bola para fazer a defesa. Flamengo sai jogando com o Júnior. Aqui para Vitor. Sai fácil da marcação de Jair. Ainda Vitor deixa com o Júnior. Tem Adílio bem aberto pela esquerda. Recebe Adílio. A torcida espera alguma coisa da jogada de Adílio. E toca com Vitor. O passe é mal feito. O Flamengo ainda aproveita. Figueiredo deixa com Tita. Zico encosta. Vai receber já a marcação de dois. Vitor. Fica difícil. Todo o time marcado. Ele achou o Tita. Fez abertura com o Lico. O Leandro vai passar como opção. Ainda Lico. Foi pelo meio. Deixou com o Tita. Rolou para trás. Para Vitor. Todo o time do Penharol saindo. A bola enfiada na esquerda para Adílio. A posição é legal. Muito atrasado. O Bandeira marcou. Adílio bateu para o gol. O Fernandes foi nela. Com muito atraso. O Bandeira vermelha. César Pagano marcou. Mas com muito atraso. E depois o juiz. Mandou seguir o lance. O Fernandes defendeu. E o Flamengo tem um escanteio pela esquerda. E o Edson Pérez fez sinal para o Bandeira com a mão. Que não. Que não estava impedido. É. Mas acontece que estava impedido. Aí Júnior na cobrança. Lançamento para a entrada da área. Saiu o Fernandes. Bateu na bola de qualquer maneira. Ainda Júnior no Flamengo insiste. Olha a bola na área do Penharol de novo. Todo mundo subindo. Toque. Fernandes saiu para defender a cabeçada de Marinho. Nove minutos, vinte segundos. Segundo tempo. Um a zero, Penharol. Bate para frente, Fernandes. Bola vai direto. Para a lateral. Por favor do Flamengo, Figueiredo. Vitor veio buscar jogo. Adilho também recebe Adilho. Flamengo começa de novo com Júnior. Tita. Na sua. Como ponteiro esquerdo. Bem aberto. Para encarar a marcação de Diogo. Ainda Tita. Tenta achar o espaço pelo meio. Quando tentou a abertura para Leandro, lançou mal. Boa recuperação do Leandro e o Silva acabou cometendo a falta em cima do lateral do time do Flamengo. Aí vem o Flamengo de novo Adilho. Júnior. Tem Zico aberto pela ponta. Recebe Zico. Nunes se mexe na área. Ele volta com Júnior. No meio o Vitor. Leandro partiu pela direita. Arriscou o Vitor. Bateu para o gol. Bateu para fora. Torceiro do Flamengo começa a pedir o Ilcinho. Dez minutos, trinta segundos. Neste segundo tempo. Um a zero, Penharol. O esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí o Gutiérrez bateu para frente. Marinho chegou com vontade. Oliveira. Morales à frente de marcação de Lico. Jair. De novo Morales. Chega Nunes. Ele joga para frente. Aí só o Marinho. Márcio Guedes. É, o Ilcinho pode ser até uma boa tentativa. Um jogador dribla bem, veloz. Às vezes irrita a torcida com algumas jogadas redundantes. Mas como está aí o jogo, muito preso. O Lico é um jogador mais de esquema. O Tita também. O Ilcinho pode até dar velocidade. Mais jogadas pela extrema para o Flamengo. Aí Júnior trabalha com o Zico. No meio, bom toque para Vitor. Deixou passar para Lico. Busca o caminho pelo meio. O Flamengo fica difícil. Muitos jogadores do Penharol. Júnior de novo. Jogada de linha de fundo com o Lico. Vem o cruzamento. Antes da passagem da bola, chegou Diogo para fazer o corte e ceder o escanteio. Aí passando o tempo, o Flamengo tem que fazer dois gols. A situação vai ficando dramática. Lico na cobrança do escanteio pela esquerda. Marinho, como sempre, na área. Ele bate curto. O Zico toca de cabeça. Júnior tenta. A sobrinha do Flamengo. A sobrinha do Flamengo, a Dílio. Tenta a inversão de jogada na direita. Leandro. Ajeitou bonito. Faltou o espaço. Trabalha bem pela esquerda com o Lico. Achou livre o ponteiro do Flamengo. A frente do Diogo. Ainda Lico. Tenta a linha de fundo. Vem por baixo o Diogo. Acha as pernas de Lico. Ficou no chão. A ponta do Flamengo. A torcida periu o pênalti. O juiz mandou seguir. Júnior. Olha a bola na área. Todo mundo subindo. Quem corta é Oliveira. Vem com muita raça Júnior. Também Marinho que parte pela ponta. A torcida empurra. O Flamengo vai à frente. Lateral apenas para o Flamengo. Adílio no domínio. Dois na marcação. Fica difícil. Ele tem habilidade. Tocou por entre as pernas. Do jogador Gutiérrez. E quando ergueu a perna. Cometeu jogo perigoso. Outro bom momento para o Flamengo neste segundo tempo. 13 minutos. 1 a 0 o Peharol. Cobrança de Júnior. Tiro livre indireto. Traço direito erguido. E Edson Pérez. Todo Flamengo na área. Vai Júnior. Caprichou. Todo mundo subindo. Tita veio brigar pela bola. Aí Vitor. No meio com o Lico. Vem para cima dele o Silva. Faz abertura para Marinho. Bonito lance de Marinho. Tocou. A frente com o Zico. Segue dois. Aí Zico. Outra finta. Grande lance. Ainda Zico. Para Nunes. De calcanhar. Pegou o Fernandes. Seria um gol para entoidar a galera no Maracanã. Olha o replay no ar. A grande jogada de Zico. E o toque maluco do Nunes. Foi a maior jogada da partida. Um grande momento do Zico. E o Nunes certo. Tentou o que deveria tentar mesmo. O Pérez comete o erro de recuar demais muito cedo. Com os onze jogadores em seu intermediário. E o Flamengo com mais garra agora. Atravessa um ótimo momento no jogo. Aí o Flamengo para o ataque. Bola com o Leandro. A torcida empurra. Lico partiu pela direita. Jair na marcação. Uma boa finta de Lico. Bateu direto para o gol. Bateu errado. Jogou para fora. 14h30. Segundo tempo. 1x0 o Penharol. O esporte é vida. Rede Globo de Televisão. Mais uma vez Gutierrez vai bater forte à frente. Marinho e Saraleg. Melhor para Marinho sempre. Adílio tenta, mas vai bem na bola de Ogo. Silva. Toca no meio para Morena. O juiz que não foi falta do Figueiredo em cima do Morena. Melhor para o Flamengo que sai com o Júnior. Adílio aberto pela ponta. Bola com Adílio. Aí o detalhe inteiro para você do lance. Zico. 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 Tenta a finta. Vai para o meio com dois. Oliveira chega para fazer o corte. Tita. De novo com o Júnior. O Zico foi puxado na área pelo Oliveira fora do lance da bola. Se o juiz estivesse olhando poderia dar o pênalti. Adílio no cruzamento. Chega Tita. Ajeitou. Falta espaço. Insiste. Zico. Bateu. Bate e rebate. Fernandes. Sai do gol. Fica com a bola. Aperta. Pressiona. Insiste. O Flamengo. O gol não sai. Começa outra vez atrás do time do Flamengo. Vitor. Dezesseis minutos no segundo tempo. Sai na velocidade da marcação de Morena. Deixa com o Júnior. Ainda Júnior. Tocou com o Tita. Evolução mal feita da sorte. Bola de Júnior. Abertura lá na direita. Liandro. Marca Venâncio Ramos. Ainda Liandro. Ninguém encosta. Só agora chega Vitor com uma opção pelo meio. Inverte a ponta do Flamengo. Vai na esquerda com Adilio. Que tem habilidade. Ganhou de Diogo. Quando tenta o cruzamento. Bate prensado. Veio da corner. Corner que Júnior se prepara para cobrar. Mais um escanteio para o Flamengo. Mais um momento de emoção neste grande jogo de futebol. Olha a torcida incentivando o time. Cobrança de Júnior. Bate fechado. Toca de cabeça de Jair. Nunes briga pela bola. Mas aí cometeu a falta. E o Nunes dá bronca no time e está certo. Ele veio lá de trás. E o Vitor que estava de frente para o lance não partiu. O Flamengo continua com amplo domínio territorial. Mas o problema é o tempo, é o nervosismo, é a precipitação. A conclusão fica sempre com a bola muito quente do jogador. Mas o Flamengo já merece amplamente pelo menos um empate neste jogo. Sempre o Gutiérrez batendo para frente. Sempre batendo errado. Figueiredo domina e parte. Leandro. Zico. Tocou atrás para Lico. De novo o Zico aberto pela ponta direita. Bola enfiada para Leandro. Muito forte, ele busca na linha de fundo. Bate em cima do jogador do Penharol. Consegue com isso mais um escanteio. É mais uma chance para o Flamengo jogar na área. O Zico vai buscar. Marcado por Venâncio Ramos. Olha o novo cruzamento. A bola chega para Marinho. Ajeitou de cabeça para Tita. Não tem espaço para o chute. Jair tirou da área. Quando o Figueiredo tentou o toque de cabeça, a falta do Venâncio Ramos. O Júlio tem tanta pressa que a falta foi na direita e ele queria bater na esquerda. Tita faz a cobrança finalmente. Zico partiu. Cruzamento para a área. A chance ainda do Flamengo. A tentativa de bola batida para trás. O time do Flamengo pede o toque de mão. O juiz não dá. Dá apenas o escanteio pela direita. Proteção no ar e o escanteio vai ser cobrado com o Zico. Parte com muita velocidade e muita vontade atrás da bola, Júnior. O tempo vai passando 19 minutos. Adilho. Atrás, Vitor. No meio, Tita. Carpejane perde o jogo pelas pontas. O Zico continua aberto pela ponta e ele trabalha com o Leandro. Bola chega a Lico. Outra vez Leandro. Toca a bola ao Flamengo. Mais calmamente. Vem Vitor para o ataque. Insiste pela esquerda, Júnior. Bom toque de primeira para Adilho. O marcador escorregou. Adilho partiu. Diogo girou bonito. Marinho, como sempre, veio na vontade, mas acabou saindo com o bola e tudo pela linha de lado. É, a instrução do Carpejane é óbvia, porque com essa retranca incrível, fica muito difícil só numa jogada de talento com alguma chance pelo meio. Tem que abrir o jogo pelas extremas, usar o talento do Adilho, do Zico, do próprio Lico um pouco, ou do Ilcio sem entrar, para tentar jogar do linha de fundo. Vitor acaba se atrapalhando a frente do Silva. Mas chegou com tudo o Figueiredo para fazer o corte, ceder novo o lateral. Movimentação para o Penharol que não tem nenhuma pressa. 25 minutos para o final, 1 a 0 Penharol. O Flamengo precisa de pelo menos dois gols a essa altura. Tita. No meio com o Zico. Já deixou o Bócio para trás, partiu o Zico agarrado. Seguro, né? Insiste, levou vantagem. Tocou para Nunes. Abertura para Leandro. Olha o cruzamento. O Lico, antes Oliveira, bate nas costas de Gutierrez. Elancio Ramos tenta de qualquer maneira pela esquerda. Volta a chover forte no Maracanã. É, a torcida do Flamengo no Maracanã já pediu uns sete pênaltis aqui. Nenhum deles resistiu. O técnico uruguaio, o Baniolo, está irritadíssimo com o seu time, que recuou em excesso para ele. Agora tenta ir ao ataque. O Penharol já irá. Figueiredo corta, corta mal. Vitor chega na vontade. A torcida queria o sininho, mas Paulo Seda Carpegiani chama Pell para o aquecimento. Vai tentar mais uma o Carpegiani para ver o que acontece. Leandro corta bem. Bola de Lico. Sai na fita em cima do primeiro, ainda domina Lico. Sobra com o Leandro. Está aí para Zico no meio. Na chuva ele tem dificuldades para o domínio. Saralegui. Boa abertura para o apoio de Diogo pela direita. Júnior é quem fica na marcação. Cruzamento para a área. Morena é perigoso. Bate nas canelas do Morena. Vai para fora. O Penharol também vai modificar. 21 minutos, segundo tempo, 1 a 0 o Penharol. O esporte é vida. Rede Globo de televisão. Você já pode ver o jogador do Penharol no aquecimento. E o Flamengo vai ao ataque com Adilho agora pelo meio. Ele que andou muito pela esquerda. Tita. O toque de Zico, a tentativa era de Adilho. Júnior vem com tudo no lance. Dois em cima dele. Ainda Júnior. Chega Zico. Recupera para o Flamengo, marcado por Diogo. Daí para Adilho. Consegue abrir o espaço. Toca para Tita. Pode bater para o gol. Tentou penetrar Tita. Ele se jogou. Litidamente. Quando viu que não dava, se jogou. Peu vai entrar no lugar do Lico. Peu no lugar de Lico. Peu número 20 no lugar de Lico número 11. Pode ser que dê certo, mas o Wilson seria melhor. Parte Silva, mas Marinho já vem com tudo em cima dele. Bola bate nas pernas de Marinho. Figueiredo veio na saúde. Vamos à alteração do Flamengo. A saída de Lico para a entrada de Peu número 20. Queima o Flamengo a sua segunda alteração. Tempo vai passando. 23 minutos. 22 para o final do jogo. 1 a 0, Pearol. Bom, vai sair Saralegui no time do Pearol. Vai entrar Ricardo Ortiz com a cabeça número 20. É, mais condição física para o meio campo. Vai tentar até melhorar a produção do contra-ataque. Aí é a discussão do Júnior e Jair. Figueiredo também chega. O Morena conversa com o Júnior. E o Silva vai saindo. Jair continua discutindo com o Júnior. Quer briga o Jair? O juiz fica ali pelo meio. O jogo vai começar em lateral para o Pearol Diogo. Marinho chegou antes do Jair. Bola de Tita. Deu no seu primeiro lance. Consegue nem ficar em pé. Zico. Sai da falta. Toca com Adilho. Deixa mais atrás Júnior. Caminho pelo meio está livre. Pelo menos por aí. Bola com o Vitor. Abertura na direita para Leandro. Dentro do lance de linha de fundo. Cruzamento. Sai direto para tiro de meta do Pearol. E aí agora autorizado o retorno a campo do Silva. O Ortiz continua se aquecendo aqui fora. Vai sair em tiro de meta do time do Pearol. E o Leandro fez uma falta desnecessária em cima do Venâncio Ramos. E subiu para levar vantagem no toque de cabeça. Puxou o ponteiro esquerdo do Pearol. Que evidentemente continua sem nenhuma pressa. 25 no segundo tempo. Cantarelli não quis evitar a saída de bola. Prefere sair jogando em tiro de meta. Sai pelo meio com o Júnior. É intentar mais uma vez o Flamengo. Vitor. Agora já chove forte. Há algum tempo. Já fica difícil a bola rolar aí no gramado do Maracanã. Adílio. Zico. Muito recuado. Te levou um tomba aqui na escada que eu vou te contar. Quase que não entra. Vem o Flamengo de novo. Bola com o Júnior. Tem Nunes aberto pela ponta. Tenta pelo meio com Adílio. Faz abertura para Nunes. Recebe como ponteiro esquerdo. O Zico está na área. Aí o Nunes vai tentar o cruzamento. A chance. Subiu o Oliveira para cortar de cabeça. Vitor. Bateu forte. Bateu errado. O Zico se desespera na área. Ergue os braços. Reclama. E é só tiro de meta para o Penharol. 26 no segundo tempo. Alteração agora. Ricardo Menezes. Ricardo Ortiz com a camisa número 20. Vai deixar o gramado Saralegui. Que está com uma contusão no joelho direito. É. Só sai por isso. Porque foi uma atuação muito boa. Primeiro tempo com lançamentos para o seu ataque. Principalmente no bloqueio. Toda defesa do Penharol joga bem. Especialmente o 3 do Thiers. Que é um marcador implacável do Zico. Lentamente vai sair do Saralegui. Ele quer cair. Você não pode... Aí está ele. Vai sendo auxiliado a sair. Ele já ameaçou cair três vezes. Vale tudo essa altura para o Priapé. Ao ganhar qualquer tempo. 26 1 a 0. O esporte é vida. Rede Globo de televisão. Vem o Flamengo de novo. Vem com o Figueiredo. Que quer ir para o ataque. Auxiliar os companheiros lá na frente. Tita. Toca de lado com o Vitor. Abertura para Leandro pela direita. Marcação. Liberança e o Ramos como sempre. Outra vez com o Vitor. Zico marcado por dois. Ainda Vitor. Rola para Nunes. Chega evitando a presença de Silva. Abre na esquerda para Júnior. Leandro partiu a jogada com ele. É muito aprofundado. Oliveira apenas fez a cobertura. E o Zico tem tanta pressa que coloca a bola ali para o tiro de meta. E o Perol vai evidentemente enrolar um pouco. Aí Gutierrez para a cobrança. Bate forte a frente. Falta cometida por Silva em cima de Marinho. Cobrada mesmo lá de trás. Para Tita. No meio o Vitor. Com Zico. Arrisca mais uma subida ao ataque. Adílio. Não teve o domínio da bola. Insistiu. O juiz não deu a falta. Júnior domina. Vai buscar na jogada de linha de fundo ainda Júnior. Dentro do cruzamento bate para a área. O domínio foi de Zico. O corte foi de Jair. Jogando de zagueiro central. Renda. 55 milhões. 436 mil. Com 600 cruzeiros. Para 90 mil. 995 pagantes. Aí Marinho. De qualquer maneira. Levando o time à frente. Até que Jair. Chega para fazer o toque. Ceder o escanteio. A raça do Marinho. É uma coisa impressionante. É. E todos os jogadores do Flamengo. Deviam imitar o exemplo do Marinho. Num jogo como esse. É preciso isso. Determinação. Para a reação. Vem bola na área do Peharol de novo. Júnior caprichou na cobrança. É Marinho quem sobe. Toca para trás. Chega Peu. Ajeitou. Bateu. Gutiérrez. Olha o gol. Perdeu. Dentro da pequena área. Zico mais uma vez. Depois de Marinho. Depois de Peu. A bola sobrou com o Zico. Quando ele girou. Pegou por baixo. Jogou lá em cima. Longe do gol de Fernandes. Você pôde acompanhar no replay. Não foi uma bola tão fácil assim. Não estava no ar. Seria um belo gol. Mas meio desequilibrado. A bola com certo efeito. É. Não foi tão fácil. Um gol tão feito assim não. Aí vem o Peharol na tentativa de contra-ataque. Marinho acompanhando a Silva. Que é ligeiro. Partiu Silva. Bateu. Bateu. Fora. A esquerda do gol do Cantarelli. E o Marinho que estava no ataque. Veio correndo atrás do Silva. Cobrir o posicionamento do Júnior. Trinta minutos. Segundo tempo. Ainda um a zero. O Peharol. Tita. Rola para Júnior. A torcida ainda acredita. Ainda empurra o time. Quinze minutos para a tentativa de dois gols. Diogo corta. Júnior insiste. Morena com Diogo. Toca de lado para Jair. Estava impedido o Diogo. O bandeira nem marcou. Porque a bola foi fácil para o Cantarelli. Vai jogando com o Vitor pelo meio. Adílio pede bola. Toque para Adílio. Aí para a Tita. Acompanha Morena na marcação. Leandro. Tita que atravessou o campo. Foi recebendo na ponta direita. Compeu. Bom toque para a Tita. Sai da marcação de dois. Adílio vai pelo meio. Ele enfia para Nunes. Fica difícil. Tenta achar o espaço. Bate cruzado. Fernandes. Ela passa por ele. Passa pelo gol. Vai para fora. É. Fica muito difícil para o ataque do Flamengo jogar. Com pouquíssimos espaços. E as raras chances que aparecem. A bola não entra. O Penharol, eu louvo o Penharol pelo belo sistema defensivo, pela raça. Agora fez o gol e teve uma jogada do Moreno no primeiro tempo pela direita. E no segundo tempo o Cantarelli não teve o menor trabalho. Leandro escora de cabeça. Escora mal. Ócio no domínio. Venâncio Ramos. Toca para Morena. Tentava a devolução a Venâncio. Foi bom o corte. E Figueiredo. Carpegiani pede que o Adílio caia aqui pela ponta esquerda. O Adílio está no campo de defesa do Flamengo. Nunes brigando muito como sempre. Abrindo para Zico. Vai tentar na linha de fundo. O cruzamento parte. O toque de cabeça. Fernandes pegou. Tita balança. Cabeça desesperada. E outra chance perdida. E acrescenta-se a tudo o fato que o Penharol tem um goleiro bom. De ótima qualidade. Sempre bem colocado, que é o Fernandes. Fechou muito bem o Tita para tentar o cabeceio. Outra boa defesa do Fernandes. 32. 1x0 o Penharol. Mais de 90 mil pagantes. Vem Zico. Vem o Flamengo. Ainda Zico abertura para Nunes. Ele e o Oliveira. Entra a finta em cima do Oliveira. Protege com o corpo. Dois na marcação. Nunes gira bonito. O toque de cabeça do Moral. Incendendo outro escanteio. O Flamengo tem pressa na cobrança pela direita. Leandro vai tocar de lado com Adilho. Outra vez Leandro. Ficou livre para o cruzamento. Fez a finta. Tocou para Adilho. Parte medida do cruzamento. Oliveira raspa de cabeça. Marinho domina. Tenta bater. Bate prensado em cima do Ricardo Ortiz. Aí o Silva. Jogou para ninguém. O Penharol quer tirar a bola de perto da área. Figueiredo Júnior. Parte pelo meio Júnior. Sai da marcação de dois. Recebe a falta. Trinta e três minutos neste segundo tempo. Um a zero o Penharol. Falta já cobrada. O Flamengo vem com o Zico. Leandro estava distraído. A bola é para ele. Penangelo Ramos encosta para marcar. Ainda Leandro. Adilho. Cruzamento para a área. Fernandes sobe. Lá em cima é dele. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Vem o Flamengo outra vez. Vitor. Como sempre. Desde o princípio do jogo. Todo ataque o Flamengo Júnior. Morena chegou bem. Bola é passada para Venâncio Ramos. Beu chega no combate. A frente de Vitor o toque. Para Bosse. Mais abertura para Jair. O Flamengo pede impedimento. O Bandeira não dá. Inteligentemente Jair prende a bola no ataque lá pela ponta esquerda. Cruzamento para ninguém. Só tiro de meta para o Flamengo. 34 e 30. 1 a 0 o Penharol. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí o Flamengo molhando. Passa para Júnior. Já não tem nem a mesma força física o time do Flamengo. Adílio tenta pela esquerda. Muito jogo pela frente. Ainda 10 minutos. Olha o cruzamento. Tentou chegar Peu. Cortou Gutiérrez Júnior. Não quis o chute para o gol. Abertura para Leandro. Tenta a finta. Abre o espaço. Ainda Leandro. Toca para o meio. Para Peu. Tenta sair da marcação. Bola batida para a linha de fundo. Escanteio mais uma vez para o Flamengo. O Flamengo está fazendo o jogo que o Penharol havia prometido. Chuveirinho. Aipeu na cobrança. Marinho na área. Ele bate por baixo. Domínio de Venâncio Ramos. Olha o lançamento perigoso na esquerda. Olha o contra-ataque do Penharol. Vitor partiu na cobertura. Tenta a falta para matar a jogada e evitar um perigo maior. Falta em cima do Silva que partia perigosamente. É o risco que corre um time que precisa vencer a qualquer custo. Perto por 1 a 0. Está a 10 minutos do final. Vai inteiro. Abre o espaço para o contra-ataque. Juiz manda a falta ser cobrada rapidamente. Rapidez agora é que o Penharol não quer. Venâncio Ramos. Deixa para Jair a cobrança. Outra vez volta Venâncio. Ninguém marcou o Silva pela direita. Olha o Penharol. Ele bate direto para o gol. Direto para fora. Trinta e seis e vinte neste segundo tempo. É, e o gol marcado pelo Jair continua como o divisor da história deste jogo. Pelo menos até aqui. Porque mudou completamente até o próprio Penharol recuou ainda mais todo o seu posicionamento. E o Flamengo enervou-se de uma maneira incrível. Nunes. Péssimo passe de Nunes. Ele conseguiu armar o contra-ataque do Penharol com o Venâncio Ramos. Fernando Morena. Ramos está impedido. Morena tocou de lado. O juiz acabou marcando a falta em cima de Morena. Cobrada rapidamente na direita onde o Júnior não está. Lá vem de novo Silva. Encarou Marinho. Saiu Cantarelli. Bateu cruzado. Venâncio Ramos não chega. Tiro de meta para o Flamengo. É, e a defesa do Flamengo está entregue às baratas nesta altura do jogo. Se os atacantes do Penharol tivessem um pouquinho mais de talento ao preparo físico, já teriam liquidado completamente a fatura. 37 no segundo tempo. Vai tentar de novo o Flamengo. Vem com o Vitor que deixa com Tita. Zico está pela meia esquerda. Recebe. Toca no meio para Vitor. Leandro livre lá pela ponta direita. Peu aguardando. Cruzamento parte. Forte de novo. Chega Diogo. Mas já bate. A bola já tinha saído outra vez. O Leandro tentou cruzar. Meteu direto pela linha de fogo. Estamos chegando aos 38 minutos. Bom, quem se classificar na partida de hoje, a Confederação Sul-Americana já decidiu que vai fazer o sorteio para determinar o primeiro jogo contra o Cobreloa no período entre 19 e 25 deste mês. Aí vem Venâncio Ramos livre. Cantarelli ameaçou. Saiu e não saiu. Ainda Venâncio. Chega Leandro. Chega também Figueiredo. Insiste Venâncio. A bola bate em Figueiredo. O Leandro fica no chão. Outro contra-ataque desperdiçado pelo Peharol. Flamengo a essa altura não tem mais pernas para partir atrás dos jogadores do Peharol. Lateral no ataque para um time uruguaio que nesta Libertadores enfrentou e venceu. O São Paulo e o Grêmio em Montevideo. O São Paulo em São Paulo. O Flamengo em Montevideo. E vem batendo o time do Flamengo aqui no Maracanã. É um time limitado tecnicamente, mas muito combativo, muito disciplinado. Um padrão de jogo definido. E dois ou três jogadores de excelente categoria. Ainda luta o time do Flamengo. Domina Silva. Toca a frente. Toca a mão do Figueiredo. Toca a mão do Figueiredo. Os jogadores do Flamengo partem para cima do juízo. Vitor se enerva. Júnior também. Todo mundo reclama. Mas a falta está marcada. Se acompanha o replay no toque do Figueiredo. Até aqui com esse resultado. Ele se confirmando esse resultado. O Peharol. Faz seis jogos contra os brasileiros nessa Libertadores da América. Vencendo cinco. O Figueiredo reclama que tem pouca gente na barreira. Parte Jair. Parte forte. A bola parte na rede pelo lado de fora. 39 e 35. 1 a 0 o Peharol. O esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí vem o Flamengo para mais uma tentativa. A bola de Vitor toca com o Zico. Abre na direita para o Leandro. Olha o cruzamento na área. Agora ele acertou. Nunes subiu. Tocou de cabeça. Fernandes pegou. Tocou no meio do gol em cima do Fernandes. Mais um lateral para o time do Flamengo. Júnior. Adilho. Outra vez Júnior. Tocando no meio para a Tita. Tem Vitor na direita. Tenta pelo meio. Jair faz o corte de qualquer maneira. Joga para frente. Cinco minutos para o final do jogo. O Peharol está a cinco minutos de sua classificação para a final da Libertadores. Olha o Cantarelli onde sai jogando com o Júnior. Mais a fim tem Fernando Morena. Parte Júnior. Peu. Se desloca. Recebe. Outra vez Júnior. A jogada é lá pela direita. A abertura para o Leandro. Chega com o Vitor a seu lado. Ainda o Leandro. Busca o trabalho mais difícil pelo meio. Inverte a jogada para Adilho. Todo Flamengo na área. Júnior. Chega com vontade. Mas chegam dois no lance. Vantagem para Silva. Morena. Ricardo Ortiz. Tocou para Venâncio Ramos. Deu sorte. Se embolou com a bola. Levou vantagem. Dá muito duro no lance. Figueiredo leva vantagem. Toca para Vitor. 41 e 30. Torcido ainda tem ânimo para gritar nas arquibancadas. Empeu. Tenta o cruzamento. Domina Gutierrez. Figueiredo. Domínio foi mal feito. Mesmo assim ele consegue dominar o lance. Na segunda tentativa. Vitor. Tita. Todo mundo marcado no meio. Bola de Júnior. Arviscou. Bateu direto para o gol. Bateu direto para fora. Márcio Guedes. 42 minutos. 3 para o final. O Penharol vai arrancando a sua classificação no Maracanã. É. A galera já vai embora. Só um milagre pode fazer com que o Flamengo marque dois gols nesse jogo. Eu diria que o Penharol não mereceu vencer. Nem o Flamengo também mereceria vencer. Pela resistência da equipe uruguaia. Porque o futebol brasileiro não sabe ainda sair convenientemente de uma retranca. E o nosso calendário também não permite muito que as equipes brasileiras se dediquem só a libertadores. A não ser no caso especial. Quando o Flamengo que é uma grande equipe atravessa uma fase excelente. É um jogo que foi decidido praticamente. Tudo indica. Num lance de falta. Vamos lá Galvão. Olha o Penharol. Chegando com o Venâncio Ramos. Mas ele está sozinho. Não tem com quem buscar a jogada. A marcação é do Figueiredo. Bateu de graça para o Cantarelli. É. Eu diria que o Flamengo começou muito bem. Deu toda a impressão de que ia fazer um gol e ganhar. O próprio Penharol não começou bem assentado no seu esquema. Mas o gol marcado pelo Jair tranquilizou os uruguais. Fez com que a retranca se transformasse num ferrolho total. E o Flamengo nervoso, precipitado, acabou se confundindo. Além disso, as poucas chances não foram aproveitadas. E agora realmente fica muito difícil. Um ano infeliz para o futebol brasileiro. É o que a gente pode concluir. A não ser, repito, que aconteça um milagre nos próximos segundos. Falhou o goleiro Fernandes. Num dos últimos lances do jogo, ele acabou falhando. Mas o Pell não chegou a tempo de aproveitar a falha do goleiro Fernandes. E o Flamengo ficou só com outro escanteio. Fez mais de 20 durante o jogo. Cruzamento. Marinho tocou, jogou para trás. Vitor. Para Júnior. Bota na área. Corta Gutiérrez. Antes de Nunes. Novo corte. E a bola vai saindo em novo escanteio. 44 minutos no segundo tempo. 1 a 0, Penharol. Radílio trabalhou para o Leandro, que está aqui de lateral esquerdo. Radílio. Tem bola na área de novo. Só resta isso ao Flamengo. Saiu Fernandes. Agora ele acertou. O Penharol parte agora para disputar com o Cobreloa do Chile. A sua quarta conquista sul-americana. Ele foi bicampeão da Taça Libertadores da América em 60 e 61. E voltou a ser campeão em 1966. Em 61, o Penharol foi campeão do mundo. E em 66, a mesma coisa. Aí terminar o jogo, o Penharol vai vencendo 1 a 0. O Milagre teria que começar no lance da falha do Fernandes para que tivesse um minuto. 20 segundos para o final do jogo. Tope a bola no ataque, caça do tempo. Agora até o Milagre está brecado pelo tempo, né Galvão? Um time valente, o time do Penharol. Acima de tudo valente. Banhol, uma grande conquista de Penharol. É muito nervoso o técnico do Penharol. 45 minutos no segundo tempo vai terminar o jogo. 1 para o Penharol, gol de Jair aos 25 do primeiro tempo. 0 para o Flamengo. É, e não há dúvida que o Penharol merece essa vaga de finalista pela campanha que o próprio Galvão Bueno agora repetiu. Uma última chance em cobrança de falta para Jair, autor do gol. Ele bate errado, sai a tiro de meta para o Flamengo. Ficamos por conta dos descontos e da boa vontade do juiz Edson Pérez. 1 a 0, Penharol. Vai tentar o último ataque ao time do Flamengo com o Leandro. O Jair já chega para a marcação. Ele toca no meio, toca errado. Sobra do próprio Leandro, com o Zico. Tenta o passe. Volta com o Leandro. A derrota na esquerda para Adilho. Diogo fez o corte. Marinho lutando como sempre até o final. Bate por baixo. Nunes domina. Sobra ainda de Vitor. Bateu errado. Peu insistiu. Outra vez Vitor. Até que aparece Bossio. Tira da área, joga para fora. 46 minutos no segundo tempo. O Júnior trabalha. Recebe a entrada, pede a falta. O juiz diz que não. Só lateral que o próprio Júnior cobra. Compeu. A chance ainda para Adilho. Rolou para trás. Para Leandro. Sempre falta espaço. Sempre muita gente na área. Vitor bateu de qualquer maneira. escorando o chute do Jair. Ela foi para fora. 46 e 40 vai acabar o jogo. Acaba o sonho do Flamengo de ser bicampeão sul-americano e bicampeão mundial. Fica agora com suas atenções voltadas para a decisão do campeonato estadual de 82. Final de partida. A Pita Elisson Pérez, festa do Penharol. 1 para o Penharol. 0 para o Flamengo no final do jogo. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Vai fazendo aí. Vai continuando no... Obrigado.